Webinar Debate Crimes Ambientais na Amazônia na sexta-feira Com o objetivo de debater Crimes Ambientais na Amazônia, a Associação Brasileira dos Membros do Ministério Público de Meio Ambiente, a Abrampa, promove um webinar na sexta-feira, dia 8, das 10 às 12 horas, no horário de Brasília, por meio da plataforma Microsoft Teams. O evento é fechado e a Procuradoria de Justiça Especializada em Defesa Ambiental e Ordem Urbanística do Ministério Público de Mato Grosso convida membros e técnicos da instituição a participar. Faça sua inscrição através do link na matéria. Palestrante no evento, o Procurador da República no Amazonas, Rafael da Silva Rocha, abordará o tema Grilagem – Pluralidade de Delitos Ambientais. O cofundador do Instituto de Pesquisa Ambiental da Amazônia, IPAM Amazônia, Paulo Moutinho, falará sobre crimes ambientais em terras públicas. A mediação ficará sob responsabilidade da Coordenadora do Projeto Amazônia em Foco e Presidente da Abrampa, Cristina Seixas. Mais informações pelo e-mail amazôniaemfoco.org.br Esse foi um conteúdo no Ministério Público do Estado de Mato Grosso.